A armazenagem com silo secador de grãos na propriedade rural é uma solução simples e de baixo custo. O sistema proporciona muitas vantagens para o produtor. Na região do Alto Uruguai, mais de 1 milhão e 100 mil sacas são armazenadas em 531 unidades construídas com o apoio da Emater Ascar. Todas elas identificadas e cadastradas com coordenadas geográficas. Buscando o aproveitamento máximo da propriedade e agregar valor, tornando a unidade produtiva autossustentável. Assim, a família Lângaro, do município de Sertão, na região do Alto Uruguai, optou pela armazenagem de grãos com soja e milho. Há quatro anos, a família trocou a criação de aves de matriz pela criação de bovinos de corte e ovelhas. A estrutura dos dois pavilhões, antes utilizada como granja, foi aproveitada para abrigar os cílios armazenadores e na processão dos animais. Na condução das atividades estão pai e filho, seu Miguel Lângaro, de 69 anos, e Lucas, de 36 anos. Seu Miguel, quando o senhor optou por essa troca, deve ter sido um momento meio assim de pensar, repensar a propriedade, né? E trabalhando hoje no lado do filho, né, que retornou para casa. Foi difícil essa opção e hoje o senhor está vendo as vantagens, né? Sim, foi difícil porque a gente estava numa cultura que nem ali de árvore e de repente toca parar e a estrutura aí montada e daí foi meio complicado. Mas o senhor tomou a decisão certa. Daí depois comecemos a pensar e daí, junto com o Lucas, transformar em fazer esse ensino e transformar em outras coisas. Porque não tinha mais como a gente mexer para continuar com as aves. O custo era muito alto. A decisão foi difícil, mas seu Miguel contou com o apoio e trabalho do filho, que decidiu pela sucessão familiar. Lucas tem mais duas irmãs. A gente veio analisando o que era a demanda, principalmente os nossos desafios. Como a gente mora mais distante do comércio, mais distante dos cerealistas e tal, A gente pensou de ter todo o planejamento voltado à economia, principalmente logística, né? Tanto logística para nós levar o produto in natura, como trazer farelo, trazer eração e coisas. Daí a gente resolveu agregar tudo dentro da propriedade usando a estrutura que a gente já tinha. Nos últimos dois anos, no pavilhão, também foi instalado um equipamento usado na produção do farelo e óleo. O farelo é usado na própria ração consumida pelo rebanho. São produzidos 200 quilos de ração usada na alimentação no rebanho de 98 cabeças de gado de corte e 50 de ovelhas. Os cedentes de farelo e óleo usados na produção da ração são comercializados para vizinhos e para fábricas de terminação de gado de corte e suíno. Ao contrário da família Langro, que reaproveitou a infraestrutura de grande utilizada na criação de aves, a família Tamanto, da comunidade de linha caçador, também de sertão, está construindo as instalações com dois silos. Cada silo tem capacidade de armazenar 3 mil sacas. O produtor Altair Tamanto conta com o apoio do filho Lucas, de 19 anos, acadêmico do curso de agronomia. A família trocou a atividade leiteira em 2021 para se dedicar à produção de grãos. Seu Altair, o que levou o senhor a investir na armazenagem e na propriedade? Ah, foi para ter mais segurança no grão, né? Daí tem ele armazenado em casa, daí passa ele para limpeza, sobra o resíduo. E também para mais segurança, que ganha mais também quando venda, né? E é mais ou menos isso aí. Mantém a qualidade do grão, né? Isso, qualidade também em primeiro lugar, né? E o senhor investiu já numa infraestrutura em silos grandes, de acordo com a sua propriedade, né? Isso. É para ser com o que a gente colhe na lavoura para tentar guardar tudo em casa. Não basta só construir os silos. Para ter as vantagens que o sistema oferece, também é importante que o produtor tenha conhecimento e siga práticas de manejo. O senhor se preparou também para esse momento tecnicamente, né? Você participou de algum curso? Sim. Fomos, junto com o pessoal da Emater, foi feito um curso lá em Erechim sobre armazenagem. As duas famílias contam com o apoio e assessoramento técnico na elaboração dos projetos da Emater RSS Car. O município de Sertão tem mais de 100 mil sacas armazenadas em propriedades. O município é essencialmente agrícola. Sertão é a terra das altas produtividades agropecuárias. O município está situado na região do Alto Uruguai e é o município que mais tem grão armazenado. Então, o trabalho do escritório da Emater no município de Sertão, na parte da armazenagem, é muito importante. Por quê? Na verdade, a importância de ter um grão na propriedade, ter a segurança, não ficar à mercê de ser realista, na verdade, é a realidade que nós estamos tentando trazer para o nosso produtor. Sertão hoje tem mais de 110 mil sacos de grãos armazenados. Nós temos projetos, todos modelos Emater. Então, para nós, faz uns 7 ou 8 anos que nós começamos fazendo trabalho e botamos a secagem e armazenagem como prioridade no município de Sertão. Até por questão de dar mais segurança para o produtor, porque há tempos atrás o município de Sertão já teve a realidade de ter cerealistas que faliram e o produtor perdeu o grão, perdeu o dinheiro que estava lá na cerealista. Isso. E a Emater aqui no município, a gente está focando bastante nessas atividades auxiliares ao produtor de leite, ovinos, suínos. E a armazenagem, ela veio bem, vamos dizer assim, coube bem dentro do nosso município. Hoje a gente está conseguindo, vamos dizer assim, muitos produtores estão fazendo silos para secar, armazenar na propriedade. Como o colega falou, está agregando bastante valor. E alguns também, vamos dizer assim, alguns projetos municipais, principalmente nos últimos anos, principalmente a energia trifásica, ela veio colaborar muito com isso, porque hoje se não tiver uma energia forte no interior, a gente não consegue montar um silo bom com aparelhos, com motores. Então, juntamente com o avançar do governo do Estado também, juntamente com o Executivo Municipal, então hoje para o município do Sertão houve uma grande, vamos dizer assim, um grande investimento na parte da energia. E que para nós, que a gente foca bastante na armazenagem, isso veio bastante a calhar, né? Que daí a gente está com uma energia boa no interior, os produtores podem, vamos dizer assim, fazer uns silos até um pouquinho maiores. E a gente vai ter uma qualidade melhor também, né? Porque sem energia também não há um bom investimento no interior, né? Então, a tendência talvez seja até aumentar mais essa questão da armazenagem. Inclusive, a gente já tem uns produtores que já estão fazendo, estão em obras ainda, né? Então, acho que a tendência é crescer mais. E como o colega falou, vai dar uma segurança maior para o produtor, baixando o custo, mais segurança, né? E até uma melhor qualidade, né? Mais perto, economiza frete, né? E entre outros, né, Eregar? Isso aí. Na verdade, o trabalho da Imater está focado aqui no município basicamente para pequenos e médios produtores, também não deixando de atender os grandes. Nós temos projetos de 50 sacos até de 5 mil sacos na propriedade. Então, pensando no pequeno e no grande. Uma forma de ajudar a levar o serviço, o trabalho da Imater e ver a importância de ter o grão na propriedade.